Bom, há muito tempo atrás eu já fiz um vídeo desse aqui no canal e foi muito bem, por sinal. A galera curtiu demais porque é o seguinte, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês 16 skins pra vocês comprarem em 2023 barra 2024. Galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa. Aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar até via skins, picks, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e venha abrir caixas aqui no K-Drop. Lembre, com responsabilidade. Bom, guys, no vídeo de hoje eu quero listar pra vocês dezenas de skins que vale a pena você comprar. Não adianta a skin ser extremamente barata e nem a skin ser extremamente cara. Então eu decidi selecionar o meio termo aqui. E vou falar os preços aproximadamente. Porque o mercado, entre aspas, sobe e entre aspas também desce. Do mesmo jeito que tá subindo, também tá descendo. Então a gente não tem um preço muito exato, não sei que dia que você tá vendo esse vídeo. Mas os preços são mais ou menos equivalentes. Mas é o seguinte, família. Basicamente é isso. O que eu quero passar pra vocês aqui nesse vídeo de hoje são dezenas de skins que estão extremamente baratas e compensam você estar comprando o seu inventário. Inclusive eu tô pegando várias skins agora pro meu inventário. E também selecionando uma próxima skin. Eu sorteio o K-Drop pra quem utilizar o cupom DNXS2 esse mês, tá bom? Então não esquece de apoiar o DNX lá no K-Drop e vai fazer parte do sorteio, tá bom? Pra quem não sabe, o sorteio da baioneta já saiu. Tudo certinho. O Renador levou skin. E eu postei nos últimos vídeos aí, caso alguém tenha uma dúvida. E também no Instagram. Pra quem não sabe, eu postei no Instagram também. Se você tiver alguma dúvida do sorteio, como que aconteceu, tá no Instagram, tá bom? Mas muito em breve eu vou liberar pra vocês o próximo formulário do sorteio atual. A primeira coisa que eu vou mostrar, a primeira skin que a gente vai comentar é sobre uma AK-47. Se chama Neowriding. Pra quem não sabe, é aquele piloto neon. Neowriding tá em inglês. Mas o preço dela pode variar muito. Ela é tanto barata quanto cara. Ela pode variar entre 25 dólares e 180 dólares. Depende muito do float da skin Star Trek ou não. As skins AK-47 puxa muito isso, né? Star Trek ou não, então tem que ver isso aí. Mas o preço dela é de 25 dólares. Eu acho que não tá tão ruim, porque é uma AK muito bonita. E vale super a pena você estar comprando dentro do CS2. E como eu falei pra vocês, a AK Neowriding foi adicionada ao jogo em 2 de agosto de 2018, como parte da Terrorizon Collection, que foi lançada junto com a atualização à New Horizon. Esta cópia do rifle soviético não pode ser chamada de skin cara, mas os jogadores de CS gostam dela. Provavelmente por causa do seu design arrojado. Uma combinação perfeita de cyberpunk que vai agradar muitos fãs com tons de cor rosa. Muita gente gosta de skins com cor rosa. Principalmente eu, eu tenho uma vontade de ter essas skins, só que são extremamente caras. Tipo, a lua vai-se e carambite feio. Eu acho que fica um kit muito fenomenal, mas só que infelizmente é muito caro e o DN não tem condição de comprar agora atualmente. Mas quem sabe mais pra frente. Vamos pra próxima skin. Essa skin é um pouco mais cara. Nem tanto, de certa forma. É uma skin que vocês vão gostar bastante e que vocês vão utilizar bastante também. E caso vocês queiram saber alguma coisa sobre essa skin, ou queira comprar, ou tem interesse nessa skin. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja lá na twitch.tv, DNXSGV. Lá basicamente eu faço lives que dou skins pra vocês. Como assim dar skins, DN? Assiste a live, você ganha pontos e esses pontos você pode trocar por skins. E uma dessas skins é nada mais e nada menos que a do que eu vou falar agora. A WP Neonóia. Essa WP tá variada em mais ou menos 30 dólares a 100 dólares. Como eu já falei, todas essas skins dependem de flow, de qualidade e também Star Trek ou não. Tem vários modelos, a gente pode pegar a Factory New, Nova de Fábrica, etc. Isso tudo faz diferença. Não tem muita diferença nos patterns. Nada deixa ela mais rara ou não, a não ser a qualidade ou Star Trek, tá bom? A WP Neonóia foi adicionada ao jogo no dia 7 de dezembro de 2018. Como parte da coleção The Dranger Zone. Este exemplo de AWP Rifle continua a nossa pesquisa de lista de skins Cyberpunk. Que é a skin mais colorida, na cor rosa, com branco, azul também, né? E basicamente essa é a WP Neonóia. Agora seguindo essa coleção de rifles, etc. Eu decidi selecionar nada mais e nada menos que a M4A1 pra vocês. Que no CS2 tá muito roubado por sinal. Então a gente precisa ter um M4 legal. Mais uma pausa antes pra conferir pra vocês e mostrar o meu cenário do canal agora. Coloquei umas partilheiras, alguns jogos, Playstation 5, algo mais bonito que referencia o conteúdo que a gente faz aqui no YouTube. Eu acho que ficou bem interessante e gostaria de mostrar pra vocês, tá bom? Comenta aí uma nota de 0 a 10 e eu vou ficar contente. M4A4 Hyper Beast. O preço dela varia entre 16 dólares até mesmo 150 dólares. Quando eu falo esse valor mais alto, guys, é sempre com certeza uma skin que é extremamente rara. Uma skin rara dentro de Factory New, Star Trek, Float Baixo e muitas outras coisas interessantes. Adesivos, isso aí tudo conta, tá? Porque ela não é tudo isso de preço. Você pode encontrar ela até 16 dólares. A skin Hyper Beast é uma skin muito conhecida. Tem AWP, tem USP, tem tudo, mais ou menos. As skins Hyper Beast tem muitas outras armas do CS2, tá bom? É uma skin mais agressiva, né? Marcante, que não se perderá em nenhum inventário. Essa M4A1 não vai tirar mais dinheiro do teu orçamento. Agora, galera, como eu falei pra vocês, a última skin que eu falei de Hyper Beast tinha uma tal de USP, né? A USP é a pistola com silenciador. Vou continuar com esse exemplo e vou mostrar pra vocês uma USP que é um pouco cara, mas é muito top e conhecida hoje no CS2. E mais conhecida ainda pelo CS2 é a USP Kill Confirmed. O preço dela está entre 50 dólares a 200 dólares. Assim, é uma skin extremamente cara. Assim, ela é mais de 50 dólares, 55, 60, depende muito da variação. Mas só que essa skin é uma skin que, ela é muito, desde quando lançou, foi uma skin muito cara. Porque ela combina muito com o parecendo a Huawei, etc. E uma curiosidade muito interessante sobre essa USP Kill Confirmed é que ela foi proibida na China, galera. Então, fizeram duas versões. Essa versão dela, normal, da caveirinha lá na frente. E também fizeram uma versão com ela sem caveira, etc. Que é proibida na China. Pra quem não sabe, fica aí de curiosidade. Seguindo exemplos de pistols, eu vou mostrar pra vocês a Glock Vulgar. Essa Glock é uma Glock extremamente barata, mas é uma Glock extremamente bonita, tá bom? É provavelmente a skin mais fashion do jogo, devido ao seu aspecto. O coração da arma está coberto com um ornamento de olhos que torna essa Glock verdadeiramente... Foi adicionada ao jogo em 7 de agosto de 2020, 2020. Como parte da coleção Fracture. Mano, muito fenomenal essa Glock e principalmente o preço dela. O preço dela é 3 dólares a 20 dólares. Como eu falei pra vocês, sempre tem a variação de Star Trek Factor. Mas essa Glock, mano, ela é muito bonita e vale super a pena você estar adicionando ao seu inventário. E aí, o que você acha dessas skins aí que eu falei até agora? Se você estiver gostando desse vídeo, aproveita pra se inscrever aqui no canal, tá bom? Agora a gente vai falar, nada mais nada menos que... Continuando com as pistols, né? Da Desert Eagle Ocean Drive. O preço está variado entre 15 dólares e 150 dólares. Essa é uma skin de classificação vermelha, né? Que é uma das skins mais caras atualmente do CS2 e do CS4. Essa skin, guys, ela é uma skin extremamente fantástica, tá? Principalmente pelas cores vivas e nada simples. Ela tem várias cores mais vivas e não tem nada de simplicidade, não. Não é a skin mais barata. Agora vamos seguir pra subs, MP9, Mac10, entre outros assim. A primeira skin que eu vou mostrar pra vocês é a MP9. Monte Fuid. Essa MP9, galera, é muito fantástica, principalmente pelo preço. Ela pode variar de 1 dólar até mesmo 9. Recomendo que você compre uma mais ou menos por 8, 9 dólares, assim. Porque é uma skin que é muito bonita. Muito bonita mesmo. E destaca extremamente no CS2. No CSGO nem tanto, mas no CS2 destaca demais. E é uma skin que vai valer a pena você estar comprando, tá bom? Vamos continuar aqui pra o ramo de sub. Que a gente vai falar hoje da Mac10 DiscoTest. Basicamente o preço dela pode variar entre 3 dólares e 20 dólares. É uma skin extremamente bonita e simplesmente fantástica pela brilhosidade que ela entrega pra gente. Ela, tipo, entrega um formato meio que, sei lá, mano, de holográfica. Algo assim, muito fantástica. Eu já tive a oportunidade de ter essa skin em game. E acho extremamente fantástica. Principalmente pelo valor. A mais cara custando 20 dólares e a mais barata até mesmo 3 dólares. 15 reais. Assim, não é uma skin extremamente barata. Barata. Mas como eu falei pra vocês, eu não tô querendo aqui falar pra vocês das skins muito mais baratas. Talvez se vocês deixarem muito like, comentarem. E eu posso trazer uma lista bem interessante das skins mais baratas pro CS2. E agora vamos continuar aqui com uma skin. Essa skin aqui é cara, tá, rapaziada? Essa eu vou falar pra vocês que é muito cara. Que é a SSG08 Fogo de Dragão. O preço costuma variar entre 10 dólares e 30 dólares. Depende muito do float, das negócios que eu falei pra vocês. Mas só que essa skin pode ser uma das skins muito caras. Mas se você pegar e quiser jogar com ela com uma skin em uma condição um pouco mais zoada, você pode pegar uma skin mais barata, tá bom? Mas ela é uma skin que é cara, mano. Ela pode custar até 150 reais uma skin dessa, tá bom? Coloração incrivelmente detalhada. E chamará a atenção de qualquer pessoa que passar. O Dragonfire foi adicionado ao jogo a 28 de novembro de 2016. Então como vocês podem ver, não é uma skin que é de agora. É uma skin muito antiga. E vale muito a pena você comprar. Guys, vou falar pra vocês aqui sobre uma skin extremamente fantástica. Que é uma skin que um inscrito já comentou muito na live lá da Twitch.tv. Ele me tá adicionando, que é uma skin, cara, muito fantástica. Que eu já até penso em talvez adicionar, se vocês gostarem, se vocês quiserem também. Que é a Galear Seberos. Essa Galear, ela pode variar entre 7 dólares a 80 dólares. Nesses intervalos de preço. Mas por que que é esse valor todo? Tipo, ela pode custar 7 reais. E quando mesmo ela tá custando 7 reais, 7 dólares, né? Ela pode também tá custando 80. Por qual que é a diferença do valor e por que que esse valor varia tanto? Simplesmente porque essa skin é uma skin que é muito colorida, muito bonita mesmo, tá bom? E quanto melhor ela for, tipo o Factory New ou pouco usada, ela fica com um aspecto mais bonito e mais brilhante. E principalmente no CS2, mano, essa skin ficou algo fantástico, tá? E a combinação de cores dela é extremamente fantástica também. Vale super a pena você estar comprando. Vamos seguir então viagem aqui com a AWP. Eu vou mostrar pra vocês, essa aqui é cara, tá, rapaziada? Mas é algo que, como eu falei pra vocês, eu quero mostrar pra vocês skins que são tops e vale a pena você fazer um investimento. E não skins que são extremamente baratas e são bonitas também, tá, entendeu? Eu vou fazer as skins que mais compensam vocês comprar atualmente se vocês tiverem um bom investimento. Então a AWP de hoje é a violação de contenção. ou contentime, em inglês, gracion, pra vocês, tá bom? Ela pode custar entre 50 dólares e até mesmo 400. É claro que 400 seria a versão mais cabulosa que existe, né? Mas, assim, é uma skin verde brilhante, né? Que é cheia de toxicidade que essa encara dessa forma, né? Agora a gente vai falar de nada mais e da menos da M4A1S Bobina Dourada. Ela pode estar num valor entre um preço mínimo de 30 dólares até mesmo 300. A variação aqui costuma variar tanto por conta do Star Trek e também da qualidade da skin. Porque essa aqui tem diferença. Agora vamos para a M4A4, o Imperador, mano. Essa skin é uma skin muito bonita e eu já tive a oportunidade de ter. E super indico. E ela não é cara, galera. Ela não é uma skin tipo, nossa, meu Deus, é muito caro. Então, é uma skin que vale a pena vocês terem esse investimento, tá bom, guys? Que ela pode até custar mais caro, mas só que... É uma skin que vale a pena. É uma skin muito de Internacional Hair Raise. É uma skin rara que irá agradar aos amantes dos contos de fadas e mitos também, né? Vamos seguindo aqui com mais uma skin. Essa skin aqui é fenomenal também. A USP Blue Eprint. Eu já tive a oportunidade de jogar com uma dessa e comprei para o meu inventário. Essa USP quentinha era nada mais nada menos que o Professor Fallen. Ela ficou muito conhecida por conta dele. E automaticamente teve uma grande valorização. Ela pode custar entre 5 dólares até mesmo 50 dólares na faixa de preço. Vamos falar das últimas skins, que é a Glock Bullet Queen. Pode variar de 6 dólares até mesmo 65 dólares. Essa skin tem uma grande combinação de cores. É uma Glock das mais caras. Além disso, galera, essa Glock tem um design muito detalhado e que fica muito bem no jogo. Principalmente pela menininha lá, o amarelo, o preto. Fica muito fantástico. Para a gente finalizar, galera, eu vou mostrar para vocês uma SSG que eu acabei de pegar. 08. Mais conhecido como Scout, que chama Turbo Peac. Mais uma skin que combina bastante com temas arrosados, roxificados. Para quem gosta de roxo, rosa. E ela pode variar entre 4 dólares até mesmo 15 dólares, tá bom? É uma skin para quem até mesmo gosta de carro. Porque ela tem um carro na parte da skin, etc. E muito bonito, tá rapaziada? Muito bonito essas skins. Eu particularmente gostei bastante. Tentei passar para vocês aqui um tag de skins tops que vale a pena você estar pesquisando. Então, tipo assim, se você tiver um tempo de pesquisar as skins, pesquisa. Comenta aqui abaixo qual o valor que está agora. Porque ela varia muito de preço por conta do mercado. Não só de uma skin de várias, de todas. Mas é um vídeo interessante de trazer para a comunidade. Eu pelo menos acho. Porque muita gente às vezes está com dúvida na hora de comprar uma skin. E esse vídeo vai poder te ajudar de certa forma. Se você gostou de ser ajudado, me ajuda aqui também a bater 100 mil inscritos, rapaziada. É muito simples. É só um clique seu. Mas para mim faz muita diferença, tá bom? E até a próxima. Falou e fui.